Nós estamos financiando os projetos de energia fotovoltaica, o crédito sustentabilidade. E estamos lançando também a linha para financiamento de material de construção, além de financiamentos de bicicleta, equipamentos de acessibilidade e mais o financiamento de móveis. Então, este ano nós estamos com muita novidade, além da taxa promocional do consórcio, consórcio de veículos, de imóveis, com taxas muito especiais. O consórcio é uma forma de planejamento financeiro. As pessoas que não têm a disciplina de fazer o depósito na poupança todos os meses, fazem o investimento através do consórcio, que com parcelas mensais é possível realizar o sonho de uma viagem, por exemplo. Então, parcelado, mas sem a incidência de juros. Porque no financiamento a gente paga juros, no consórcio não tem juros. E aí é possível realizar o sonho de uma casa própria, ou de um veículo novo, de uma moto. O SICOB está um pouco na contramão do mercado financeiro, porque a cooperativa está abrindo novas agências, estão com uma inauguração prevista até o final do ano, de duas agências na região metropolitana, de BH. Então, uma agência em Belo Horizonte, uma agência em Lagoa Santa, estamos em processo de reforma já da agência do Canaã, e brevemente em Timóteo também vamos promover uma agência com a modernização total, uma agência totalmente tecnológica, com muitas novidades para o nosso cooperado, trazendo conforto e acessibilidade também. E aí E aí